Olá, meus delicinhas da internet! Eu vou falar sobre o Batman. Hoje eu tô muito empolgada, muito, 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 muito. Inclusive, pode ser que eu fale alguns spoilers, se você ainda não assistiu ao filme. Depois você volta aqui pra assistir esse vídeo. Eu gostei muito, eu fiquei tão feliz de ter visto uma obra-prima, né? Eu sou muito fã do Batman, porque o Batman é um personagem que carrega uma dor. Ele tem um lado sombrio, muito forte. E ele tenta superar esse lado dele, né? Ajudando o outro, salvando vidas. Mas ele tem essa questão da vingança dentro dele, que é uma questão que a gente sabe que a pessoa precisa elaborar, né? Porque acaba, com o tempo, trazendo até questões físicas, né? Quando você fica carregando essa dor. Por isso que a terapia é algo importante, gente. Porque ajuda a gente a lidar com essas questões traumáticas, né? Porque o Batman, pra quem não sabe, ele perdeu os pais. Os pais dele foram assassinados. E é por isso que eu gosto do Batman. O Batman, ele tem uma camada psicológica. Ele é um personagem que tem essa complexidade psicológica, sabe? Ele tem essa ambiguidade. Tem a questão do Bruce Wayne. O Batman poderia ser um alter ego, né? Do Bruce Wayne. Quer dizer, é uma outra personalidade que ele criou pra, nessa tentativa de reparação dessa dor. De reparação de todo o sofrimento que ele teve. E é um personagem que carrega, no olhar, toda essa dor. Toda essa angústia. É um personagem muito sombrio, né? Essa questão dele ficar na caverna. Essa questão da dualidade que você vê no Batman, né? É um personagem surpreendente, né? Por isso até que eu vim aqui falar um pouco dele. Porque, para uma análise psicológica, eu acho que é um dos personagens que mais tem conteúdo pra gente trabalhar e pra gente refletir sobre a nossa própria existência, né? Então, a gente pode até falar que ele, devido a tudo que a gente vê nos quadrinhos e nos filmes, que ele sofre, sim, de estresse pós-traumático, né? O Batman claramente não lidou muito bem com essa questão da morte dos pais, né? Você vê que é um personagem muito sofrido. E essa tentativa dele se vestir de morcego e ficar a noite perambulando aí, salvando vidas, ele faz isso pra tentar, de uma certa forma, se salvar de toda a dor que ele tá passando, né? Ou seja, toda essa empatia que ele tem pelo outro, toda essa tentativa de ajudar, de salvar a cidade, na realidade é uma tentativa de salvar a si mesmo, né? Ele tá perdidaço. E esse filme mostra muito esse Batman. Esse Batman que tá aí no início, esse Batman atormentado, eu posso dizer isso, ele tá atormentadíssimo por toda essa maldade. E é um personagem que reflete toda essa questão, toda essa violência que ele vê na cidade, toda essa corrupção que ele tenta combater. Ele reflete isso muito bem, né? Tanto é que no começo do filme a gente vê que ele fala eu sou a vingança. No final do filme ele vê um vilão, né? Um dos seguidores aí do Charada falando eu sou a vingança. E aí ele fala, caraca, eu tô replicando a frase de um vilão, assim. E ele começa a entender. Ali naquele momento eu acho que ele sente aquele insight, tanto é que no final ele começa a salvar as vítimas ali do alagamento. Eu acho que ele percebe ali que, apesar das atitudes dele terem, assim, uma boa intencionalidade, mas ele tava agindo de uma certa forma como um vilão, né? Porque o Batman tem essa dualidade dentro dele. Ao mesmo tempo que ele é um herói, a gente até poderia vê-lo, assim, como um vilão no sentido de meio que andar contra a lei, sabe? Porque ele é um vigilante, digamos assim, né? Ele não tá dentro da... Ele não é um policial, ele não é, assim, não está exatamente dentro da lei, mas ele é um fora da lei o Batman, na realidade, né? Apesar de fazer o bem e de ter boas intenções, mas ele não tá agindo de acordo, assim, dentro da legalidade, digamos assim, né? Mas ele também tem as suas próprias regras, né? Você vê que ele é um personagem que tem as próprias regras. Ele não usa armas, né? Você vê que ele não mata. Ele dá muita porrada, mas ele não mata. Então é um personagem de muitas camadas, né? Pra gente analisar, assim. E esse filme, ele tá insano. Ele tá insano. É um filme tecnicamente muito bem feito, muito bem produzido, né? Os personagens que foram escolhidos, os atores para os personagens estão incríveis. O Colin Farrell fazendo o Pinguim. Eu amei o trabalho de maquiagem que fizeram ali, né? Você vê que... Você nem reconhece o Colin Farrell de tão bom que tá, né? De tão perfeito que tá. Então, assim, a parte de ação, as cenas muito bem feitas, né? Muito bem coreografadas. E a atuação do Robert Pattinson. Assim, cara, ele consegue, com o olhar, descrever toda a dor do personagem. Às vezes, você vê os olhos dele lacrimejando, sabe? Enfim, eu fiquei muito empolgada. Eu vou assistir esse filme de novo, com certeza, porque é um filme muito rico, gente. Muito rico mesmo, assim, em termos psicológicos mesmo. E a gente vê a reparação que ele tenta fazer através das atitudes dele, sabe? E o Batman, ele é um personagem muito empático, porque como ele sofreu tudo isso, ele não quer que ninguém mais sofra. Eu acho muito legal a forma como ele olha pro menininho que teve o pai assassinado. Aí ele mostra toda a empatia dele, e ele, de fato, olha pra ele falando eu sei o que você tá sentindo. Eu sei a dor que você tá sentindo. E, com certeza, Bruce Wayne iria ser muito privilegiado com a terapia, né, gente? Você vê que todas as dores que ele passa, tudo isso que tá dentro dele, que ele não coloca pra fora. E, de uma certa forma, até coloca pra fora, não verbalmente, mas nessa tentativa insana dele se vestir a noite de morcego e sair por aí matando bandido. É uma forma dele colocar pra fora isso que ele sente. Não deixa de ser, né? Ele atua ali na dor dele. Mas, com certeza, Bruce Wayne e Batman iriam se privilegiar de uma boa terapia, sabe? Mas eu acho incrível. Incrível. Esse filme, gente, tá muito bom, tá muito perfeito. Nossa, e a Mulher-Gato também, maravilhosa, sabe? E são personagens que oferecem muito conteúdo analítico, porque são personagens também com muita dor. A própria Mulher-Gato tem uma história sofrida também, né? A mãe foi estrangulada. O pai é um bandido, né? Que nem assumiu ela como filha. Quer dizer, são personagens sofridos. E essa humanidade, eu acho que a palavra certa pro Batman é que ele se apresenta como muito humano, sabe? É um Batman, ao mesmo tempo, forte, né? Mostra ali a sua força, mas, ao mesmo tempo, mostrou as suas vulnerabilidades, né? É um Batman que... Esse Batman ali nem se quer se mostrar aquele Batman, assim, cheio da mulherada, sedutor, não. É um Batman que... Introspectivo. Até a caverna dele não é tão sofisticada quanto as cavernas de outros Batman, sabe? É um Batman até, digamos assim, tem uma hora que eles falam dos... Que o Alfred fala que os computadores estão chegando, né? E que se ele não receber, as coisas podem ficar ruins, né? Quer dizer, você vê que é um Batman, assim, que apesar de ser rico, não tá tão rico quanto os outros Batmans dos outros filmes pareciam estar. Então, é o Batman mais vulnerável, né? E é um Batman também ali se encontrando, sabe? Eu acho que ele mostra muito isso, assim, essa tentativa dele de se colocar no mundo, do papel dele no mundo. E no final do filme, eu achei muito interessante esse insight que ele teve porque ele meio que reconhece que o papel dele está em ajudar o outro, sabe? E ele começa a tirar as pessoas ali daquela água, daquele alagamento que foi criado pelo Charada. O Charada também tá incrível, né? Eu acho que é um vilão à altura, né? E esse filme, ele... O diferencial dele é que é sobre o Batman, né? Não é um filme sobre os vilões, é um filme sobre o... Né? A gente pode falar assim sobre o herói, sobre o Batman, que mostra toda a trajetória dele, assim, desse... reencontrar, né? De se mergulhar em si mesmo. E ali ele mergulha em si mesmo. É um Batman mais investigativo, né? Mostra um Batman muito inteligente, muito sagaz, muito... Assim... Que tem uma... Uma inteligência mesmo. Você percebe que é um Batman extremamente lógico, extremamente racional, extremamente inteligente. Então é um filme que oferece entretenimento do início ao fim. Não tem uma parte do filme que fala, nossa, desnecessário. É um filme longo, de três horas, mas você não sente passar o tempo. Então basicamente é isso, sabe? Eu acho que vale a pena sim assistir ao cinema. É um filme que você tem que ir ao cinema assistir, né? Ontem foi pré-estreia, começou ontem. Então ainda tem tempo pra quem não assistiu. E vale a pena ver essa questão humana do Batman. Que eu já falei, a empatia, a dor, o sofrimento, né? Um Batman tentando reparar aí o passado todo o tempo, em tentativa e em erro. E isso é ser humano, cara. Eu nunca vi um Batman tão humano desse jeito. Um Batman com toda a sua carga emotiva, com todo o seu sofrimento. Isso é muito lindo de se ver. É muito lindo porque quando nós somos fortes, quando nós nos mostramos fracos. Porque a partir do momento que você reconhece suas vulnerabilidades, você pode trabalhar em cima delas e melhorar, né? Querendo ou não, é um Batman procurando melhorias, procurando ser melhor a cada dia, né? Você vê que é um Batman muito, muito, muito humano. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. E eu gosto do Batman porque ele não é um herói que tem superpoder, né? Ele é um cara que se veste com uma roupa tecnológica, assim. Mas o Batman não tem nenhum superpoder como o super-homem, como outros personagens. Ele é tão humano quanto eu e você, entendeu? E ele é mais humano até pela história de vida dele. É um personagem, poxa, que perdeu os pais ainda criança. Olha a dor, cara. É muito sofrido. E aí é um cara bilionário, mas que no fim tem esse vazio existencial que grita dentro dele, essa angústia, sabe? E aí pra reparar todo esse sofrimento, ele sai por aí caçando bandido na tentativa até de... de uma certa forma de ter os pais de volta, né? Tudo que ele faz é uma tentativa de trazer à existência aquilo que foi perdido, né? Então, assim, cara, que filmaço, que direção incrível, que atuação. Nossa, só vai. Só vai que vocês vão gostar, eu tenho certeza, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau.